Conheça os Centros Marianos De diferentes lugares do planeta, peregrinos vêm à América do Sul para visitar os Centros Marianos, buscando a vida de oração e devoção encontrada ali. Os Centros Marianos devem ser ilhas espirituais de salvação, para que os corações mais solitários e perdidos encontrem alívio, paz e esperança. No sul de Minas Gerais, no Brasil, existe um Centro de Luz e Oração, o Centro Mariano de Figueira. Reverenciem todos os frutos que a minha Sagrada Figueira lhes deu. Ela é o berço dos novos frutos. Ela é a sementeira da nova humanidade. O Centro Mariano de Figueira é cenário de grandes encontros de oração, como a Sagrada Semana e o Encontro Anual dos Filhos de Maria. Localizado no Uruguai, o Centro Mariano de Aurora foi o primeiro a ser fundado. Durante suas aparições, a Virgem Maria depositou nesse lugar suas graças de cura e redenção para todos os seres. Eu vim ao reino de Aurora para dar a conhecer a cura da alma e do espírito. Vim a este solo sagrado para revelar o sagrado recinto e o divino refúgio a todos os corações. O Centro Mariano de Aurora também é cenário de importantes eventos de oração. Aqui ocorreram a primeira aparição da Virgem Maria e a primeira maratona da Divina Misericórdia. Construído sobre as belas serras de Córdoba, na Argentina, o Centro Mariano do Espírito Santo é mais um lugar de peregrinação e de oração. Não serão as leis da terra que regerão este lugar. Serão as leis divinas e o poder de meu coração de luz que plasmarão a vontade do Senhor em cada coisa e para cada alma que daqui se aproximar. Nas altas montanhas do Rio de Janeiro, o Centro Mariano do Menino Rei abre suas portas a crianças e adultos para orar junto à Virgem Maria. Que soem os sinos e que cantem as crianças da nova terra. A glória de Deus está em seus corações. A entrada nos Centros Marianos é totalmente livre e gratuita. Cada um deles é mantido exclusivamente através de doações espontâneas que sustentam suas atividades. Para saber mais sobre os Centros Marianos, visite mensageirosdivinos.org.br Centros Marianos